Olá, e não é que a arte de fazer política é uma metamorfose ambulante? Pois não é que o Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, presidido pelo ex-deputado e apresentador Jajá Neves, puxou com vontade o tapete do ex-candidato a prefeito de Varzegrande, o empresário do ramo de frigoríficos Flávio Frical. Após fazer um grande evento de lançamento da pré-candidatura de Frical no Tênis Clube de Varzegrande ao Senado, agora o PROS declarou apoio à reeleição do senador Wellington Fagundes. A decisão aconteceu durante a convenção do partido, desta terça-feira, dia 2, inclusive com a presença do senador. E adivinha quem não estava na foto? Exato, Flávio Frical. O suspense em torno da indicação do nome do pré-candidato ao governo do Estado pela Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, EPV e PCdoB, deverá chegar ao fim no início da noite de hoje, durante a live de número 30 do prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, nesta terça-feira, dia 2, a partir das 7h05 da noite. A expectativa para o anúncio do nome ocorre após o deputado federal Nery Geller ter revelado que conversou com o governador Mauro Mendes por telefone e que Mauro confirmou o apoio à reeleição do senador Wellington Fagundes, do PL, eliminando de vez qualquer possibilidade de palanque aberto. No final da tarde, houve um novo encontro entre a Federação e o prefeito Emanuel Pinheiro na Prefeitura de Cuiabá, o que reforça a tese de anúncio do nome ao governo pela Federação. Durante a live de Emanuel Pinheiro, que já deixou claro que não vai aceitar candidato Camarão e nem candidato faz de conta. Precisa ficar claro para a imprensa aquilo que a gente tem deixado ficar claro para o deputado Nery Geller. Chapa Camarão não vai ter, pelo menos com o meu apoio, entendeu? Pelo menos com o meu apoio. Não vai ter, certo? Para apoiar Nery Geller ao Senado, nós temos que ter uma candidatura competitiva, não uma candidatura faz de conta ao governo do Estado. Esse é o ponto. E o governador Mauro Mendes, do União Brasil, deve se reunir com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, dia 3 de agosto, em Brasília. Ao ser questionado se esse encontro será batido um martelo sobre o seu apoio à reeleição do senador Wellington Fagundes, do PL, do mesmo partido do presidente, Mauro foi taxativo. Esse assunto será resolvido aqui e não em Brasília. Quanto à possível insatisfação do presidente com relação ao tal palanque aberto para os candidatos ao Senado da base de apoio do governador, Mauro entende que são questões regionais e que o presidente tem que se preocupar é com a sua própria campanha. Esse elemento será feito aqui em Mato Grosso, isso não é um assunto para ser resolvido em Brasília. Brasília resolve os problemas de Brasília, Mato Grosso resolve os problemas de Mato Grosso. Falando que aberto não agrada muito o presidente, né? O presidente, não conversei com ele sobre isso, mas o presidente tem que se preocupar com a eleição do presidente, né? A eleição de Mato Grosso, nós aqui cuidamos, nós aqui fazemos. Não tem problema nenhum nós dialogarmos com o presidente, dialogarmos com qualquer líder partidário, mas essas definições, elas são tomadas no âmbito de Mato Grosso. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente, compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá!